Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. Marcelo Castro, novo Ministro da Saúde, assumiu a pasta neste mês e disse que vai defender as políticas públicas do Ministério. O novo Ministro da Saúde tomou posse no último dia 5 de outubro em Brasília. Marcelo Castro é formado em Medicina pela Universidade Federal do Piauí e foi professor de Psiquiatria da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Na política foi três vezes deputado estadual e cumpria até o último dia 5 de outubro o quinto mandato de deputado federal pelo Piauí. A transmissão de cargo foi feita pelo ex-ministro Arthur Quioro. Em seu primeiro discurso como Ministro da Saúde, Marcelo Castro reafirmou o compromisso de defender o SUS e dar continuidade às políticas públicas do Ministério. A prioridade é trabalhar na implementação do programa Mais Especialidades e abrir o diálogo para a discussão de novas formas permanentes de financiamento da saúde. Comprometimento é a palavra-chave de sucesso. Por isso quero aqui me comprometer com o governo da Presidenta Dilma Rousseff, com a sociedade brasileira, com os serviços públicos de saúde, de que todos os meus esforços serão para que o SUS possa superar suas dificuldades, que sei muitas, para se fortalecer a cada dia, a cada ano, como política de bem-estar, cidadania e justiça social. Como Ministro da Saúde, assumo o desafio de, junto com todos, melhorar o nível de saúde da população brasileira. Vim para mim unir a vocês nesta missão. Outubro é conhecido como o mês das crianças. Muitas famílias aproveitam esse período para levar os pequenos às praias, às piscinas e aos parques. Mas o Ministério da Saúde faz um alerta. É preciso que os pais fiquem vigilantes para evitar que a diversão acabem acidentes. O que toda criança tem de sobra é energia para gastar. Nessa idade, elas querem explorar o mundo, conhecer e experimentar tudo. Os pais têm que ter fôlego para acompanhar esse ritmo, além de manter o cuidado para evitar acidentes, o que não é nada fácil. Pequenos acidentes, um galinho na testa ou outro, sempre tem, não há como evitar. Mas, por exemplo, escorregão no boxe. Logo em seguida, nós adotamos um tapete de borracha dentro do boxe. Na piscina, então, a atenção é redobrada, principalmente quando a criança é pequena, como a Mayra, que tem apenas um ano e três meses. Um descuido e a diversão pode ir por água abaixo. A idade dela é uma coisa obrigatória, não tem conversa. Tem que realmente estar sempre ligada, sempre olhando. Porque ela rapidinho aqui, se eu deixo ela cair três, quatro vezes debaixo d'água, aí nessa idade ela não... Ela pode até ser que ela levante, mas pode ser que ela desespere e aí fica lá. Isso acontece com os meus mais velhos até. Imagina com a pequenininha, né? Os acidentes domésticos, como afogamentos, quedas, intoxicações e queimaduras, ainda são as principais causas de morte entre crianças de até nove anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Nos últimos anos, os óbitos entre os pequenos dessa faixa etária vêm diminuindo, mas os números ainda preocupam. Os afogamentos lideram o ranking dos acidentes domésticos. De um total de 2.094 óbitos em 2013, 712 foram por afogamentos, o que corresponde a 34% dos casos. Já as quedas somam 7,4%. Até os recipientes pequenos que armazenam água, como baldes e bacias, podem ser um perigo dentro de casa. Então, a todo momento, nós precisamos estar atentos, né? De preferência que a criança pequena até nem fique em ambiente sozinha, sempre com vigilância de algum adulto. E quando a queda não é evitada, a recomendação é observar as reações da criança antes de agir ou procurar atendimento médico. Se a criança estiver sorrindo, estiver bem, estiver brincando, a gente não precisa correr e levar para o hospital, não. O que importa é que essa observação seja feita pelos pais e só leve com sinais de gravidade mesmo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto